O Raul está com a palavra. Depois você vai falar, Lerth. Deixe ele falar. Fale, Raul. O Raul vai falar, depois você fala, Lerth. Depois dele você vai falar, já dei a palavra. Eu estou defendendo esta emenda para que o contribuinte brasileiro que gera emprego nesse país, que paga imposto nos países, possa recuperar a sua empresa. Que mais da metade das empresas brasileiras estão devendo. E esta emenda prevê que também possa ser pago com precatórios oriundos de processos judiciais que o aderente ao programa possui perante a própria União Federal. Dois, que ele possa dar empagamento de bens imóveis nos termos da lei. que ele possa fazer sessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários inscrito e não inscrito em dívida ativa. As pessoas jurídicas e direito privado. Estou propondo uma fórmula de pagar mais os impostos. O governo federal, afinal de contas, a Receita quer recuperar as empresas ou não? Quer recuperar o emprego ou não? A esquerda quer recuperar o emprego ou deixar desempregado 13 milhões de pessoas? Eu estou propondo que as empresas, pequenas, médias e grandes empresas, também possam pagar com créditos originários da União, com dação de bens, de imóveis, de propriedade dos empresários, e ele limpar a sua conta com o Fisco Federal e voltar a funcionar, gerar empregos, que vai gerar imposto, riqueza no nosso país. Um acordo dessa natureza existe no mundo inteiro. Por que não aceitar esta proposta, esse destaque? Há algum inconveniente, senhores deputados? Não é justo que a pessoa que deva não tem dinheiro, ela pode pagar com crédito da União, com impostos que ele tem a receber, e dando imóveis? Não é bom isso para a economia? Então eu peço o apoio de todos vocês a esse destaque do Partido Socialista Brasileiro, que eu sou o autor dessa proposta, desta emenda, que eu considero ela muito boa para ajudar a recuperar os empregos, uma medida dessa para recuperar 500, 600 mil empregos. É o que eu tinha feito. Peço o voto de vocês.